Eu perdi uma canção por estes 42 anos que eu estou adorando a Deus Um belo dia eu ouvi essa música, sobrevivi adorando Aleluia! A guerra não me matou, sobrevivi adorando O Senhor me fez ficar de pé durante 42 anos E eu quero louvar a Deus com este louvor, sobrevivi adorando Sobrevivi adorando, não desisti, Deus cuida de mim Eu quero te dizer que Deus também está cuidando de você Os teus sonhos não morreram, está de pé É o tempo e a hora de Deus na tua vida Ele está cuidando de você, da sua casa, da sua família Do seu emprego, da sua saúde Tudo isso é motivo de agradecermos ao nosso Deus Por tudo que Ele tem feito em nossa vida O vento não me derrubou O medo não me parou A guerra me feriu Mas a experiência ficou Eu não me carreguei e não vou me calar Enquanto ao ver fôlego vou adorar Posso até ter caído Na guerra Mas caído É importante isso, aleluia É importante isso, aleluia Sobrevivi Sobrevivi É só olhar pra trás Sobrevivi 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 Não desisti Deus cuida de mim Ele cuida da tua casa Cuida da família Cuida do trabalho Ele cuida da tua vida Cuida do mistério Cuida da saúde Cuida dessa igreja Ele cuida de ti Adore que Ele cuida Rezante que Ele cuida Glorifique que Ele cuida Glorifique que Ele cuida Receba força Receba alegria Receba equilíbrio O céu quando a gente vai Essa terra não se mata Vai te fortalecer É neste deserto Que Deus vai prover Tem novidade Chegando pra você Deus da força Alcançado Levanta o traído Exalte o milhado Ele cuida do perigo Enquanto você Adora Ele aqui Ele cuida de tudo pra você Então adore que Ele cuida Exalte o milhado Exalte ele cuida Exalte que Ele cuida Glorifique que Ele cuida Exalte e ele cuida Sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Ele cuida de mim, Ele cuida de mim. Amém.